Senhor presidente, senhores vereadores, a minha fala na explicação pessoal vem de encontro com o vídeo que eu recebi de um morador ali do bairro Quinta da Belo Olinda. Eu gostaria que a TV Câmara pudesse rodar ele por gentileza. É uma das regiões que de uma forma massacradamente vem sofrendo em cima da falta de política pública. E é um vídeo que precisa urgentemente da prefeitura. Eu gostaria que a TV Câmara pudesse soltar o vídeo. Aí, boa tarde. Olha aí, olha aí. Não dá nem para chegar perto, olha a situação. Meu Deus do céu. Olha o tamanho disso aqui. Olha. Para dentro da lagoa da Quinta da Belo Olinda, existe uma erosão. Eu gostaria de chamar aqui a atenção da prefeitura, na pessoa do secretário municipal de obras, senhor Ricardo Olivato, para que realmente nós possamos ir até esse local, mesmo que uma área que está nitidamente dizendo que irá realmente receber uma série, uma quantidade de construções de casas populares. É uma região praticamente urbana da cidade e que a população, praticamente desde a chuva de março, que continua essa erosão aí. Infelizmente, está aí. Eu peço ao seu prefeito, à sua equipe. Essa semana irei lá com a TV Câmara para poder fazer realmente uma matéria, mesmo porque precisa retomar as devidas providências. Peço aqui o apoio da prefeitura. Outra questão, senhor presidente. Tem uma foto que demarca melhor a área, pelo vídeo que o morador fez. O vídeo não deu para ter uma visão mais ampla, mas essa erosão fica praticamente em próximo de onde foram construídos os prédios ali, na saída do Bauru 2000 para a Quinta da Bela Olinda, praticamente. Essa erosão está tomando a proporção, é uma preocupação, inclusive, desses moradores aí, desses condôminos que estão morando aí nesta região. Então, é uma região praticamente bem populosa e que eu espero que a prefeitura possa tomar as providências necessárias. Agora, em relação... Eu estive participando, inclusive, cheguei no final da sexta-feira. O seu prefeito, Clodoaldo Gazeta, nós estivemos ali no gabinete do prefeito, na sexta-feira, sobre... Principalmente ele, na ocasião, aproveitou para regulamentar esse projeto dos grandes geradores, o vereador Francisco Cardigozzi, de material reciclável na cidade. E vem isso de encontro, eu vejo uma ocasião muito importante, e também anunciou uma parceria na gestão dos ecopontos com a cooperativa. Eu vejo isso de encontro, uma oportunidade de que a cidade precisa dar uma resposta, se tratando do descarte regular desse material, que, como foi, nós simplesmente estamos posicionando aqui, infelizmente há uma diretriva totalmente errada do município, de enterrar esse material. Eu acho que vem no momento de fortalecer, na semana, na sessão anterior. Eu estive falando aqui, inclusive em matéria publicada pelo próprio JC, a dificuldade que as cooperativas estão tendo na baixa arrecadação desse material de reciclagem, e vem aí de encontro uma parceria dessa magnitude, que eu acho muito importante, uma vez que os ecopontos, segundo a Prefeitura, passam a ser administrados pelas cooperativas, pelos cooperados, eu acho importante, os cooperados que residem naquela região. Eu ainda continuo insistindo que a nossa cidade precisa e necessita ampliar o número de cooperativas, continuo falando que naquela região norte nós precisamos de uma cooperativa para poder trabalhar esse material, e, além do mais, não tenha dúvida, senhor prefeito, que toda a ação que nós fizermos e ajudar essas pessoas, do modo geral, esses cooperados, nós estamos ajudando na tratativa da evolução da nossa cidade, principalmente quando vem as enchentes, essas áreas públicas, terrenos, vias públicas sujas, a cidade de Bauru realmente é conotada uma cidade suja, infelizmente, mas é essa a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado.